Se você entender esta palavra que eu vou lhe dizer agora, palavra de Deus, palavra do alto, do trono, do Altíssimo, nunca mais você vai dizer, estou sem forças, estou me sentindo fraco, nunca mais. Nunca mais você vai dizer, eu não consigo, para mim não dá. Preste muita atenção nestas palavras. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Esta palavra aqui fala da fidelidade de Deus, fala de como Deus não permite que nós venhamos suportar ou enfrentar algo maior que as nossas forças. Assim como no esporte você vê que eles fazem as categorias, seja no boxe, seja no UFC, seja no futebol, eles organizam as categorias de forma que os jogadores, os atletas competem segundo a sua capacidade, ou seja, segundo a idade, segundo o peso, segundo a técnica. Você não vai ver, por exemplo, um Flamengo, um Corinthians, jogando com o time de Várzea, disputando com o time de Várzea. É covardia, eles não fazem isso. Você não vai ver um boxeador peso pesado lutando contra um peso pena. É covardia. O ser humano entende isso. Nós entendemos isso. Que é covardia você exigir que uma pessoa vá além do que ela pode. Muito mais Deus. Deus, na sua fidelidade, não permite que você, eu, sejamos tentados além das nossas forças. Em outras palavras, se você tem uma força de 10, você pode ser tentado até 10, não 11. Deus não vai permitir que você seja tentado 11, 12, você vai ser tentado até 10, de forma que você possa fazer frente àquela tentação. Mas nunca deixar passar das suas forças, da sua capacidade de suportar. Então, veja, quando você pensa, não dá para mim, eu estou sem forças, eu estou me sentindo fraco, eu vou desistir, isso não condiz com a realidade. Não quer dizer que você não tenha forças de fato. Não quer dizer que você seja fraco ou que o que está lhe acontecendo é maior do que você. Não. Quer dizer que um pensamento entrou na sua cabeça e lhe convenceu que para você não dá. E se você acreditou naquele pensamento, então, de fato, ele se torna verdade na sua vida. Se você se convence de que algo é difícil demais para você, você desiste. Essa é a grande estratégia do diabo. O diabo, você sabe, ele trabalha muito mais com as ideias do que com ações propriamente ditas. Ele leva ideias para o ser humano e o ser humano faz o resto. Então, ele coloca uma ideia na cabeça da pessoa. Um exemplo. Você não consegue, é difícil demais para você. Nem tenta. Nem tenta. Se a pessoa acredita naquela ideia, o que o diabo precisa fazer mais? Ele coloca na cabeça da pessoa assim, olha, teu marido está te traindo. Tua mulher está te traindo. Ele coloca essa ideia na cabeça da pessoa. E a pessoa acredita naquilo sem prova, sem nenhuma prova e evidência de que isso esteja acontecendo. Apenas a suspeita, a imaginação, o medo. O que mais que o diabo precisa fazer? O resto a pessoa faz. Ela vai lá, ela começa a se tornar paranoica, seguir os passos do outro, acusar, ver coisa onde não existe. Tudo ela vai fazer. O resto ela vai fazer. O que o diabo só precisa fazer é plantar uma ideia, um pensamento, uma crença na cabeça da pessoa. Você não pode, você não consegue. Você não tem a capacidade. Você não é igual a outras pessoas. Outras pessoas podem mais que você. Você não pode. Então, se a pessoa se convence daquilo, se ela crê naquilo, como ela pensa, assim ela é. Então, o diabo está muito mais no campo de ação dos pensamentos do que nas ações físicas. Porque ele não pega a pessoa, por exemplo, ele não pegou Eva lá no Éden e a segurou pelo pescoço, amarrou as suas mãos para trás e pegou a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal e enfiou goela abaixo da Eva. Não. Ele só colocou um pensamento na cabeça dela. Ele falou assim, olha, a verdade é que se você comer, se vocês comerem daquela árvore ali, vocês vão ser iguais a Deus e vocês vão conhecer o bem e o mal. A verdade é que Deus proibiu vocês de tocarem naquela árvore ali porque ele está escondendo alguma coisa de vocês. Ele não está sendo justo, ele não está sendo transparente com vocês. Pronto, bastou. Só isso. Ele plantou o pensamento na cabeça dela. O resto ela fez. O diabo está atuante no campo dos pensamentos, as ideias. Ele divulga crenças, ele divulga ideias, ele divulga, ele cria palavras, ele cria verbetes, ele cria nomes e pronomes. Ele cria pensamentos que as pessoas, incautas, que não raciocinam, que não pensam, abraçam como se fossem verdade. O resto elas fazem. Tudo que ele precisa é que você acredite, que você abraça essa ideia. Então se você diz assim, eu estou fraco, estou desanimado, eu acho que não vai dar pra mim. Eu acho que eu não consigo vencer esse problema de casamento. Eu acho que eu vou desistir do meu filho. Eu acho que eu vou sair dessa empresa. Eu vou desistir desse negócio. Sabe, pra mim está difícil demais. Não dá, não dá, não dá. Você fala tanto isso pra si mesmo, você pensa tanto esses pensamentos que você acaba acreditando que o que lhe sobrevém, que o que está vindo contra você é mais forte que você. E quando você crê nisso, você baixa sua guarda, você deixa de lutar. O que é que acontece quando alguém deixa de lutar? A derrota é garantida. Se há uma certeza da derrota é quando você desiste de lutar. Mas se você crê nesta palavra aqui, preste atenção, fiel é Deus. Se você crê nisso, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Em outras palavras, qualquer tentação que me vem não está acima de mim. Não está acima do que eu posso suportar e vencer, superar. Seja injustiça, seja perseguição, seja mentira, seja o que for, frio, calor, doença, qualquer coisa que me sobrevier, eu posso suportar. Porque Deus é fiel. O que Ele me permite passar é porque eu sou forte o suficiente pra passar e enfrentar e vencer aquilo. Ele vai me dar o escape também. Se você crê nisso, então você vai continuar fazendo frente ao problema. Você vai continuar resistindo. E você vai vencer. Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu não resisti. Não é que você não resistiu, você não quis resistir. Você não quis resistir. Como é que você não teve forças pra resistir? Você não quis. Você acreditou que não podia. Isso muda tudo, sabia? Isso muda tudo na vida da pessoa. Isso muda tudo. Muda a maneira que você se enxerga, muda a maneira que você vê os seus problemas, muda a maneira que você vê o mundo, que você vê a vida, a maneira que você se comporta, que você pensa, que você fala. Isso muda tudo. Se você crer nessa palavra aqui, nessa revelação do alto, isso muda toda a sua vida, todo o seu ser. Porque você entende que acima de você, só Deus. O resto está abaixo. Preste atenção, isso é muito grande. Isso é muito forte, meu amigo e minha amiga. Essa palavra está dizendo aqui que acima de nós, só Deus. O resto está abaixo. Nós fomos feitos um pouco menores do que Deus. e recebemos autoridade e poder para pisar em todas as forças do inimigo. Mas nós precisamos assumir a nossa posição, a nossa autoridade. Não adianta você nascer leão e miar como gato. Não adianta. Você se vê como gato, você talvez se vê como rato, nem gato, mas como rato. Então você tem que se ver como leão, como o filho do rei que você é. Se você se enxergar assim, então você vai se comportar como tal. E aí sim você vai ver que essa história de, ah, estou sem forças, eu não consigo, é difícil demais para mim, para mim não dá. Essas palavras nunca mais vão fazer parte dos seus pensamentos e muito menos do seu vocabulário. Desperte. Desperte. Acima de você, só Deus. Creia nisso. Ele é fiel. O que está vindo sobre você hoje, a luta que você está passando, não é maior do que você pode suportar. Permaneça firme. Junto com essa luta, ele já te deu o escape. Procure pelo escape. Não fique olhando para o tamanho do problema. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.